Agradeça por aí estar aqui, agradeça por conseguir me enxergar daí, se não fez, ainda dá tempo, e esse tempo é você quem vai decidir. É isso aí, estamos de volta então com o terceiro e último bloco do Jornal da TV Sim, dessa terça-feira, né, falando de música, temos aqui hoje Éder de Oliveira, conosco também aqui o Capitão Balbino, oficial da Polícia Militar, para falar da live, né, e falar também, é claro, de ação social, essa live do Éder de Oliveira, que vai acontecer na quarta-feira, e é claro também que está aqui para falar das doações conosco também, Capitão Balbino, primeiramente obrigado por sua presença aqui no Jornal da TV Sim. E, Altemar, novamente a Polícia Militar agradece à TV Sim o espaço concedido nas nossas ações, sempre uma grande parceira, né, nas diversas ações sociais da Polícia Militar, e agora com mais uma de sucesso, né, durante esse período da pandemia aí, com a arrecadação de alimentos. Éder, mais uma vez também, mais uma vez aqui conosco, Jornal da TV Sim. Obrigado, Altemar, obrigado à audiência aí, galera de Colatina, que está sempre, a gente está sempre assistindo vocês aí, parabéns pelo trabalho, estamos juntos. Obrigado pela audiência. Bom, daqui a pouco a gente fala como é que vai ser a dinâmica, né, dessa live que acontece na quarta-feira, Éder de Oliveira, né, live solidária, para você ajudar, e vai ter ajuda para Mater Christi, para pai, lá em Mancheila, Capoeira Nação de Cristo, enfim, para pessoas que estão precisando dessa ajuda. Mas hoje a gente vai fazer um balanço aqui, com o Capitão Balbino, a campanha de doação de alimentos, inclusive a gente já fez uma reportagem, né, falando dessa doação, dá para fazer um balanço? Como é que está essa situação, Capitão? Sim, nós iniciamos essa campanha aí há uns 20 dias, e o trabalho vem, graças à parceria com vários supermercados e diversos atores participantes, nós já arrecadamos mais de 300 cestas básicas, fizemos aí uma parceria com a Caritas de Ocesana, que a gente recolhe todo o alimento durante a semana, nos supermercados após a doação, a nossa dinâmica não é uma dinâmica de procure a Polícia Militar, e sim, durante o período que estiver fazendo a compra no supermercado, faça a sua doação, tem o nosso carrinho lá com a logo, todo identificado, faça a sua doação, e a partir desse momento vai ter um pessoal que vai recolher, levar, ser montado, esterilizado a cesta, e entregue aí, após um cadastro, com rigoroso acompanhamento, para que não haja repetição, para que não haja entrega de cesta, para quem não tem a necessidade naquele momento, pela Caritas de Ocesana. Então, mais de 300 cestas até o momento. E essa campanha também continua, né? Ainda continua. A campanha da Polícia Militar, ela continua, e a gente está buscando aí as parcerias para dar um reforço nela, e a live do nosso amigo Eder de Oliveira vem para somar nessa campanha nossa. Com certeza. Lembrando que são vários supermercados que participam dessa campanha, doação de alimento, né? Como o capitão disse, você está fazendo sua compra, vai lá e faz a sua doação, e a live acontece nessa quarta-feira. É também uma coisa que pegou nessa pandemia, né, Eder? A questão dos artistas, digamos assim, que estão parados também, diante dessa situação, mostrarem seu trabalho e, de uma certa forma, é claro, ajudar o próximo, né, Eder? Com certeza, é isso aí. E quarta-feira, 19 horas, pelo meu canal do YouTube, Eder de Oliveira Oficial, a gente decidiu, envolvemos várias pessoas aqui da cidade para ajudar, e a nossa... Se todos os artistas estão fazendo, né, nacionalmente, por que a gente não fazer para a nossa cidade? Inclusive, tem alguns artistas que já fizeram, quero parabenizar essa atitude, e a gente está aqui para somar, e se Deus quiser, arrecadar muito, e ajudar muito essas famílias que precisam, As entidades que precisam, que tem, a galera vai saber como doar, temos o nosso WhatsApp Solidário, que vai aparecer no vídeo aí, viu galera? Que é o 999460083, que é o WhatsApp Solidário, se você quiser fazer sua doação direta, destinada, né, a gente fala da doação destinada, e vai ajudar muitas famílias em Colatina. Bom, durante a live vai estar sendo tudo explicado, né? Vá, vou explicar tudinho. São várias famílias, várias instituições, a gente falou aqui da Mater Christi, a Pai, a Irmã Sheila, Capoeira, a Nação de Cristo, então, dependendo da situação, tem doação aí direcionada, uma precisa de leite, Sim, exatamente. Outra de material de limpeza, higiene. Exatamente, tem entidade que precisa de leite, outra precisa de fralda, outra vão precisar somente de cestas básicas, enfim, outras vão precisar de álcool em gel, desinfetante, produto de limpeza, então a gente vai estar postando as nossas redes sociais, ela pode seguir aí, arroba Eder de Oliveira, pode seguir arroba Polícia Militar, arroba Capitão Balbino, todo mundo vai estar postando aí o tempo todo, a gente está repostando, que vai estar lá especificando quem precisa o que para fazer a doação destinada. Bom, lembrando que essa live, né, do Eder de Oliveira, quarta-feira, 7 horas da noite, lá no YouTube, né? Isso aí, pelo canal do YouTube, Eder de Oliveira Oficial, aproveita, vai lá e se inscreve, gente. Ok. Capitão Balbino, a gente vê também que a Polícia Militar é empenhada sempre aí nas ações sociais, mais uma vez agora, começou com aquela campanha, começou com essa campanha da doação de alimentos, que ainda está acontecendo e está servindo de exemplo para várias pessoas, como o Eder, no caso, fazendo também esse tipo de ação. É, esse trabalho social da Polícia Militar, ele já vem de algum tempo, né? Nós fizemos aí as campanhas durante a questão do rompimento das barragens, nas chuvas no sul e diversos outros momentos, Natal, sempre a TV Sim nos apoiando, e agora com a arrecadação de alimentos nesse momento complicado da pandemia, principalmente economicamente, e isso, a gente fica feliz em que a Polícia Militar, enquanto representatividade dentro da cidade, conseguiu juntar vários segmentos. Nós tivemos uma doação expressiva do Poder Judiciário daqui, na figura do chefe e do diretor do fórum, Dr. André, de 32 cestas básicas, Ministério Público, OAB, vários dos órgãos procuraram a polícia para também estar participando. Acho que o maior capital disso tudo é essa agregação de pessoas que está sendo feita. Certo, agora a campanha continua, quem quiser fazer a doação de uma cesta completa, como é que funciona? Tem que ligar para a Polícia Militar, tem que levar a algum lugar? A doação é feita ali no supermercado, né? Agora, se eu quiser doar uma cesta completa, tem essa situação também, não tem? O que a gente está fazendo? Essa doação menor, que são um quilo de alimento, dois quilos de alimento, até para a gente evitar o contato com a polícia, a polícia ficar evitando esse contato, que hoje não é orientação do Ministério da Saúde. As doações menores só em supermercados. A cesta básica completa pode entregar para qualquer viatura na rua. Para a viatura entregar. E aquele que faz a doação de uma cesta básica completa, ele ganha a nossa camisa lá, é estilizada. Eu curto a Polícia Militar com a Latina. Essa camisa aqui é de divulgação, sem custo. Fez a doação, recebe a camisa para estar divulgando o nosso trabalho. Ok, 100%. Sou de bola. E lembrando mais uma vez aqui, Éder de Oliveira, com essa live de amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite, o WhatsApp aí, solidário, é o 999460083. Durante a live, é claro, vai estar sendo tudo explicado, né? Quem quer fazer a doação, de que forma fazer a doação. O importante é acompanhar para não perder e participar dessa ação social. Primeiramente, agradecer aqui, Capitão Balbino, porque a gente encerra com música, viu, Éder? Capitão, parabéns aí para a Polícia Militar, pelo trabalho, ação social e realmente se vindo de exemplo, como a gente já falou, se vindo de exemplo para outras ações que estão sendo colocadas em prática. A Polícia Militar, novamente, reforça o agradecimento pelo apoio da TV Sim e na nossa divulgação. Agradecer aqui, pessoalmente, o Éder pela campanha, pelo todo interesse e pelo engajamento social. Nós sabemos da importância nisso nesse momento. Então, fica meu muito obrigado a todos, a Sociedade Colatinense, que já colocou em nossa campanha mais de 300 cestas básicas, mais de 300 famílias já foram ajudadas e tenho certeza que na quarta-feira, 19 horas, estaremos lá acompanhando a live do Éder e curtindo e fazendo doação. Fazendo doações também, Éder. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, obrigado pela sua presença também, confirmando então o canal, o YouTube, o canal Éder de Oliveira Oficial. Parece aí embaixo, Éder de Oliveira Oficial. Para você acompanhar e não perder nenhum detalhe. Obrigado, gente. Obrigado à TV Sim pelo espaço. Essa música que você começou aí, você vai encerrar com ela também. Vou encerrar com ela. Conta um pouquinho dessa música aqui. Essa música é uma música muito bacana, está no meu canal do YouTube, chama Agradeça. Essa foi uma música que eu fiz de coração, num momento de reflexão, que todo mundo passa, né? Então é uma música que eu fiz, que a gente tem mais a agradecer do que pedir, né? Então todos nós somos abençoados, graças a Deus. E eu estava num momento de reflexão e eu fiz essa música e graças a Deus ela virou tema de muitas rádios. Tocou no Brasil inteiro, um clipe muito bacana que eu gravei. Fiz uma campanha até fora do país, né? Eu gravando aquele com o abraço grátis, né? Aí você bota a plaquinha, o pessoal vem e é muito legal. Vale a pena, está lá no meu canal do YouTube, chama Agradeça. E é a música que faz parte da minha vida e graças a Deus todo mundo posta e música muito bacana. Bom, então com essas informações a gente vai chegando ao final de mais um Jornal da TV Sim. Obrigado, Capitão Balbino. Obrigado, Éder de Oliveira. E a gente vai encerrar com música aqui. Obrigado, TV Sim. Obrigado, TV Sim. Obrigado, Capitão. Polícia Militar pela ajuda, pelo apoio. Estamos aqui para somar, viu, gente? Valeu! Agradeça por ainda estar aqui. Agradeça por conseguir me enxergar daí. Se não fez, ainda dá tempo. E esse tempo É você quem vai decidir. E esse tempo É você quem vai decidir. 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 Obrigado.